E aí pessoal, aqui é Vinícius e você está no 3 Dungeon Masters. No vídeo de hoje vamos falar um pouquinho, vamos fazer aquela nossa tradicional resenha das revistas. Agora vamos falar sobre a Forbidden nº 4 de setembro de 2020. Aquela revista sobre Old Dragon, Space Dragon e material da Bureau de Jogos, da Bureau Brasil. A gente tem aqui já na capa um mago muito poderoso, aqui com o seu dragão. Não é a Daenerys, não é o Rei da Noite, mas é um mago bem poderoso com o seu dragão. E essa edição vai falar basicamente sobre magos, magia. Vai ser uma edição mágica. Então vamos lá e a gente vai logo aqui para os encontros aleatórios. Esse encontro aleatório aqui, eu ouso dizer que é até agora o melhor que foi feito. É o mais bem montado e que eu vou usar com certeza. Por quê? Esse sarau do Nobre Domingos, basicamente, ele passa um clima bem Dragon Age Inquisition, uma certa missão lá dele, Dragon Age Inquisition. Se você jogou, você sabe qual é. Também, uma certa DLC do Dragon Age 2 também, que você sabe qual é. Basicamente, esse sarau do Nobre Domingos é uma festa, um evento social de ricos e famosos e nobres em um determinado lugar, que você pode encaixar facilmente na sua aventura, na sua campanha, certo? E é uma aventura, praticamente um one shot. É um encontro, basicamente. Não vou dizer bem encontro, assim. É uma sessão de jogo. Dá para você montar uma sessão de jogo em cima dela. Então, esse sarau do Nobre Domingos, ele é interessante pelo seguinte fato. Ele tem essas tabelinhas aqui, essas tabelas, essas opções, você rola um D8 e cai essa opção. Então, isso, dentro desse plano de fundo que eu falei do evento, no evento social lá do Nobre, ele pode transcorrer de várias formas diferentes. Os jogadores podem estar dentro desse evento, desse encontro, de maneiras diferentes, dependendo das rolagens de dados aqui. E ele pode transcorrer de formas bem diferentes, né? Ter objetivos diferentes, tudo muito diferente, de acordo com as rolagens que o MESCH for fazer. Eu recomendo que você faça essas rolagens antes da sessão de jogo, para você já ter mais ou menos uma ideia do que vai acontecer, né? Já se preparar melhor. Mas, aqui, ó, que é o local, né? Onde o que acontece. E aqui, ó, as disquissões, né? Monstros e tudo, mas tudo, ó, tem essas rolagens que você faz para determinar o que vai ser cada coisa, né? Bem legal, bem interessante isso aqui. É um encontro que realmente é muito, muito, muito bem feito, uma ideia muito boa. Eu acho que se... É porque é aquela coisa, é legal você ter a diversidade desses encontros, né? Deixa eu ver até quem fez aqui. Nem falei quem fez. Foi o Álvaro Botelho. Muito bem, muito bem feito, Álvaro. Excelente. E é legal você ter a diversidade, mas se tiver mais encontros feitos aqui pelo Álvaro, né? Desse estilo, eu ficaria muito satisfeito, ficaria muito feliz. E ser mago pra quê? Esse artigo aqui é bem interessante no sentido de que, recentemente, nos grupos de WhatsApp do Old Dragon, tem três grupos de WhatsApp, basicamente, dois oficiais, o do Legião e o grupo oficial do Old Dragon, e um grupo não oficial. Eu faço parte do de Legião e do não oficial. E nos dois grupos que eu faço parte, recentemente, teve uma discussão a respeito do poder dos magos, em níveis iniciais, por que os magos eram tão fracos, por que os mestres ficavam criando dificuldade para os magos. Esse artigo do Bruno Baeri é bem interessante, porque ele fala, basicamente, sobre isso, né? Para a discussão do WhatsApp, essa aqui foi... Eu acho que o cara leu as discussões, pegou e fez a matéria. Só pode. Porque foi bem em cima mesmo, assim. Basicamente, aqui ele explica o porquê disso, em termos do jogo. E algo que é interessante, que ele usa, né? Ele indica um livro que não é oficial. Não foi lançado pela Borô de Jogos, o Redbox, antes. Mas sim por um dos ótimos autores do Old Dragon, que é o Rafael Beltrame. É o Guia de Classe. Inclusive, nós temos resenha dele. O link, o link não, vai estar no card aqui em cima, o link para você assistir esse vídeo, certo? Mas é um livro excelente. E que ele indica aqui como uma fonte para você ler e melhorar o seu mago. E fazer um mago um pouquinho mais incrementado. E também para o mestre ver as regras que tem lá naquele livro e, eventualmente, colocar em sua mesa também. Porque o Guia de Classe, na parte dos magos, ele inclui algumas coisas bem bacanas, como a questão dos truques, que são tipo magias, como se fossem as magias de nível zero, né? Do D&D. Do mago de D&D. Só que são coisas que não causam dano. São coisas mais utilitárias para o mago, entendeu? E que tornam ele um pouquinho mais útil, né? Do que aquela situação mesmo de você ter só pouquíssimas magias em níveis iniciais. Também a questão de colocar mais armas para o mago utilizar, né? Também aqui já citando o Huliciclopédia do D&D, né? Outras opções para ataques de armas e outras armas de... Nem tão armas, mas objetos que podem causar atrapalhar os adversários ou ajudar os seus colegas, né? Ele cita isso aqui também. Novamente, né? Ele cita o Guia de Classe, né? A questão do uso das armas, como a beixa de mão, né? Por exemplo, que tem lá. E assim, ele também dá opções aqui sem ter a necessidade de alterar a mecânica do jogo também. Por exemplo, o Guia de Classe, ele altera um pouquinho a mecânica do jogo e a dinâmica da classe, né? Mas tem outras opções aqui que, por exemplo, ele coloca que você pode fazer com que o mago fique mais útil, né? Vários exemplos práticos que já estão dentro do livro básico do Old Dragon. É uma matéria bem interessante para você que é mestre e que quer utilizar, melhorar a vida dos magos ou até você que joga de mago tem umas ideias diferentes para o seu personagem, certo? É muito bom e, como eu falei, ele cita muito aqui o Guia de Classe que é uma fonte excelente para o Old Dragon que, como eu falei, temos no card ali em cima o vídeo dele. Pronto, vamos aqui. Que as aventuras comecem. Que as aventuras comecem era uma série de aventuras lá antigamente, bem antigas que explicavam os fundamentos do RPG, né? Principalmente do Old School RPG para os novos jogadores e novos mestres. São aventuras. Hoje eu acho que é até difícil de achar elas. Você acha alguns sites por aí e tudo. Mas eu acho que está meio difícil de achar. Eu vi faz muito tempo o arquivo delas, mas eu nunca baixei. Tanto é que eu joguei ela, uma delas, eu estou jogando Legião e o mestre mestrou uma delas. Eu não fazia nem ideia que era desse conjunto. E quando eu li, estava lendo essa aventura, esse artigo aqui, aventura, eu me dei conta que eu tinha jogado ela assim, uma adaptação, né? Esse artigo, ele é interessante porque ele não é só aventura. Ele traz uma explicação e algumas dicas para o mestre iniciante e também para o jogador iniciante de RPG. Que eu acho que aqui está mais para o mestre, mas o mestre pode colocar isso para os jogadores também. Algumas coisas. Basicamente aqui, ele explica o que é aventura. E aqui eles explicam os pilares das aventuras. O Dungeon Crawl, o Hackenslash e a interpretação. O Dungeon Crawl é basicamente entrar na masmorra, descer na masmorra, bater nos monstros e retirar o tesouro de lá. O Hackenslash é aquele estilo God of War, de simplesmente bater nos monstros e detonar tudo e pegar os seus tesouros. A interpretação é o roleplay. O que muita gente gosta também. Eu acredito que o ideal é nós termos tudo isso junto, né? E aqui os papéis do mestre também. Explica também alguns exemplos de como você melhorar a sua descrição, né? Fala a respeito do sucesso do RPG, né? Algumas dicas para o jogador e para o mestre. E, enfim, aqui é a aventura. Eu vou passar por cima dela para não dar spoiler, porque eventualmente você vai jogar, vai jogá-la. O seu jogador vai ver esse vídeo. Então, não vou dar spoiler. Mas isso aqui, a Catacumba do Necromante é uma aventura muito legal, muito legal. Que ela tem uma pegadinha para os jogadores também. Mas é muito legal essa aventura, é muito divertida. E é uma aventura do Dungeon Crawl. E ela é facilmente adaptável para qualquer cenário. Qualquer cenário. A gente jogou ela usando Legião. Legião é bem soturno, sombrio e tal. Mas dá para colocar num cenário mais, sei lá, o Tordesilhas, ou o Senhores da Guerra, ou no Senhores da Guerra Vikings, ou qualquer outro cenário que você utilize, né? Dá para usar ela bacana. Aqui é bem bacana. Eu estava reclamando que estava tendo pouca coisa de Space Dragon. Aqui temos uma coisa bem bacana. Space Dragon, que é o Alvaro Botelho de novo. Esse cara gosta de tabela, viu? Esse cara que fez o gerador de aventuras para o Space Dragon. Basicamente, ele faz o seguinte. Você pega, rola nas tabelas, os dados, a interpretação das tabelas. Rola dois de seis. E vai montando a sua aventura. É extremamente legal. Eu uso... Está quente. Eu uso isso aqui. O Espadas Afiadas e Feitiços Sinistros. Tem nele umas tabelas semelhantes a essa para gerar uma aventura, nome de aventura, um monte de coisa. Inclusive, tem um vídeo que a gente fala de como gerar essas aventuras de forma aleatória, né? Vou botar no card também aqui em cima para vocês darem uma olhada e terem uma ideia também de como funcionaria isso aqui. Mas isso aqui, vou te dizer, você está sem ideia, está com dor de cabeça, está com pressa de montar uma aventura. Cara, isso aqui ajuda demais, 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 demais. Demais mesmo. É uma coisa fantástica. Vamos lá, vamos seguir. Tomos de magia. Bem, aqui no Tomos de magia desse mês do Igor Sartorato, é o terceiro capítulo dele, ele vai falar sobre as escolas de magia, certo? O que são aquelas escolas de magia? Para quem joga D&D, já sabe, né? Por exemplo, adivinhação, abjuração, conjuração, encantamento, papapá, bem, bem, bem. Divide as magias em tipo caixinhas, né? Que seriam essas escolas de magia. Onde o mago pode ser um generalista ou pode se especializar nessas escolas, né? Ou seja, ele teria um foco maior nessa escola de magia. O que eu acho, se você for fazer um mago temático, muito interessante. É muito interessante. É uma coisa que no livro básico do Dragon não tem e que isso aqui dá uma outra dimensão ao mago, né? Isso dá uma outra roupagem. Isso aqui é muito interessante, né? E fora isso aqui, ó... Necromacia também aqui. Fora isso aqui, ele traz outras escolas elementais, né? Que as outras escolas, que eu mostrei antes, da página anterior, são as escolas mais tradicionais do D&D. Essa aqui é dos elementais, e da forma que ela está apresentada, água, ar, fogo, terra, luz e sombra, é as escolas elementais de um RPG nacional, bem mais antigo, que é o Arcanum, né? Infelizmente, a gente não fez a resenha dele aqui. Vamos fazer. Um dia a gente vai fazer a resenha do Arcanum em Dutrevas, que são RPGs nacionais, são bem bacanas, eles são antigos, e seria muito legal ter uma edição nova deles, viu? E essa é uma inspiração clara do Arcanum. Obviamente, o Arcanum inventou isso aqui, mas foi que, em termos de RPG aqui no Brasil, foi o primeiro que usou isso aqui. Pelo menos que eu tenho recordação. E que, para você que veio desses jogos, do Arcanum, do Trevas, é bem bacana. Inclusive, isso foi parar também no 3D&T. Eu lembro que no 3D&T também tem essas escolas aqui. Então, se você vem do Arcanum, Trevas e 3D&T, já tem uma... O 3D&T a gente fez a resenha, está aqui nos cards, eu vou botar, isso aqui é uma... Você vai se sentir em casa aqui, né? Vou montar um mago estilo 3D&T, ou Arcanum, ou Trevas, né? Vamos seguir aqui. E, assim, ele dá a possibilidade para fazer outras escolas e tal. Fala da questão do uso de magias de cura, em mortos-vivos, enfim. É bem bacana. Esse artigo eu achei muito legal, muito bacana. Ah, e aqui a sacanagem. Em contos muito aleatórios. Cara, eu não vou... Eu não vou detalhar do que se trata, mas basicamente isso aqui é ensinando você a sacanear os seus jogadores. Eu faço muito isso, muito mesmo, muito mesmo. É você pegar o jogador na conversa, levar o jogador na lábia, e passar a perna nele, basicamente. Não é uma situação muito... Até você pode fazer isso em uma situação mais complexa ou séria dentro da mesa do jogo, mas isso aqui é mais para sacanear, para tirar onda da cara dele e todo mundo ficar achando graça, né? Depois. Mas aqui é ensinando a você fazer isso. Eu não vou me estender muito, porque senão perde a graça. Eu vou ler essa matéria. Ela pode ser meio absurda, mas se você pegar bem o espírito da coisa, você pode reproduzir isso em várias outras situações, né? Que... Para sacanear os seus jogadores. Não vou garantir que eles não fiquem com raiva de você, mas que a galera vai rir um bocado, vai. Nosso ranking, né? Das matérias mais votadas, da edição 2, número 2, que foi o Templo do Dragão Demônio, os Encontros Aleatórios e Zen e Arte da Armadilha, que realmente foram ótimas matérias, né? E aqui temos o... Também no ranking, né? Respondendo as perguntas que foram feitas lá, né? E os aventureiros que financiaram a Forbida em Magazine. Bem, pessoal, essa nossa resenha da Forbida foi um pouquinho grande dessa vez, teve assunto, mas... A revista desse mês, eu acho que... O único ponto... Assim, o que eu achei de ponto baixo nela foi a questão de não ter tido a continuação da Campanha Viva de Legião. É uma coisa que eu esperava, muita gente esperava também, de ter pelo menos uma aventurazinha da Campanha Viva, porque na passada foi um prólogo, basicamente, da Campanha Viva do Legião. Então, a gente pensava que... A gente esperava que ia ter uma aventura, né? Então, vamos esperar para o mês que vem, se tem, né? Porque a decepção desse mês foi isso, né? Era o que a gente esperava, né? Mas, a revista ficou muito bacana e eu espero que vocês tenham gostado também. Então, se você gostou desse vídeo e for útil para você, clica no joinha, assine o canal e... clique no sininho e nos sigam nas redes sociais que estão passando aqui embaixo. Então, pessoal, até... mais, até breve. e aí Amém.